Sério que é lace, né, os cabelos, né, que chama? É, tem lace, entrelace, cabelo orgânico, tem jumbo. Qual a diferença de um lace pro cabelo orgânico? De um lace. De um lace. Cara, então, é... vamos lá. Vou falar da... a entrelace, você trança o cabelo... Entrelace. É, entrelace, você trança o cabelo todo, faz anagô toda. Sabe que é anagô, né? Sei. Então, aí, a entrelace... O que é anagô? Pô, nunca viu trança anagô, pô, que vai misturando os cabelos com... Tu sabe o que é, não é? Com aquele... Claro que eu sei, eu queria saber se ele sabia. Tiroso do cara aí. Eu sei que você não sabe o que eu, eu sei que você sabe. Então, a entrelace, aí, é um cabelo de tela, tá ligado? Você vai costurando na trancinha e vai e volta. Inclusive, eu tô de entrelace hoje. Parece que é meu, né, mas... Mas é teu. É meu, lógico. Lógico. Mas não parece que é, tipo, algo que você não tinha? É porque eu tenho. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, entendi. Tipo, parece que... É muito bem natural, né? Isso, tá natural. Isso, muito bem foda. É porque eu sou bonita, aí ajuda. Com certeza. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, é a entrelace é mais trançada tela. A lace, você cola, tá ligado? Você bota uma toquinha em cima da anagô. Também tem como fazer costurado, mas ela é mais, tipo assim, você bota a toquinha, pá, aí vai com a colinha direitinho, ajeita o baby hairzinho, pronta o cabelinho, faz toda aquela... Cara, dá muito trampo. Cara, dá muito trampo. Ah, o cabelo hoje foi o que, eu acho, três, quatro horas. Meu Deus, que paciência. Mas eu acho muito foda isso. Porque, tipo, assim, às vezes a mulher tem o cabelo curtinho. Pica a Pabllo. A Pabllo tem o cabelo curtinho. A gente, sei lá, vai fazer um clipe rosa. Vai fazer outro clipe azul. E é foda. E hoje em dia tem uns que ficam muito bem feitos, é muito foda, fica muito lindo mesmo. Mas, cara, eu não sabia que era caro assim. Então, 15 mil, acho que foi um pouco de exagero. Acho que 15 mil eu dei só ali, sei lá, banhar da hora. Tá. Mas tem entre 3 mil e 500, 5 mil. É caro. É caro mesmo assim. É caro, bagulho fora da minha realidade totalmente. Mas você não tem umas? Cara, eu tenho parceria pra caralho. Ah. Meus parceiros de cabelo são tudo pra caralho. Divulga eles aí, então. Ó, Priscila, foi. Nossa, na hora. Ah, Lelê. Sara B.H. É. Entendeu? Feirão dos cabelos lá de Madureira, um aquele salve pra vocês. Cara, é muita gente, assim. E cabelo pra mim, mano, tem que tá trocando todo dia. Não sei, segunda-feira eu quero tá ruiva, terça eu quero tá com cabelo loiro. Na quarta talvez eu quero tá de cabelo azul, na quinta talvez eu quero tá um moicano. E daí? Eu quero. Da hora. Eu gosto muito de trocar cabelo. Pique GTA. Pique GTA. Entra careca, sai de trança. GTA, sim. Colorida, a cor que você quer. Não, isso é muito legal. Eu gosto de mexer no meu cabelo. Você já mexeu muito no seu cabelo também. Gosto muito. Você gosta de cabelos diferentes? Eu gosto de couro. Mas eu acho que cabelo chama muita atenção. E cabelo é a identidade do... da pessoa, entendeu? Eu trouxe uma coisa pra você. O quê? Ah, mano. Será que eu posso levantar? Pode. Você vai levantar também? Eu vou até você. O que que é isso? Desculpa, gente. Sou um pouquinho desastrada. Eu me recuso. Eu me recuso. A gente tá falando aqui de lace. Você falando tanto que eu gosto de cabelo. Eu não fio uma lace na sua cabeça. Isso é uma lace? Não. Da hora. Nossa, eu trouxe rosa. Mano, eu juro que não foi combinado isso. Não, eu... Eu lógico que não. Vocês acharam que eu ia trazer uma rola de borracha. Eu falei que ia trazer uma rola. Não. Ela olhou pra gente e falou assim... Trouxe presente pro mítico. Eu falei... Caralho, precisamente o mítico, né? Beleza. Aí ela falou assim... Ah, você tá de rosa. Vai combinar, eu. Uma rola de borracha. Uma piroca rosada. Ah, eu tô ansioso pra colocar a lace. Caramba, mano. Põe aí. Vai lá, mítico. Caramba, mano. Que da hora isso. Sério. Isso, é. Vai ficar até o final. E não estraga a lace da manhã, não. Que bagulho é caro, pelo amor de Deus. Ah. Cara... Caralho. Será que cabe na cachola? Ah, que lindo que você ficou. Ah, então não tá bom. Se não estiver doendo, não tá bom. Nossa, mano. Mano, você tá parecendo um cantor de forró. Eu vou ficar parecendo a Luísa Sonza depois da feijoada. Meu Deus do céu. Pronto, pode sentar lá, tá? Não, calma aí, deixa eu me ouvir. Nossa, mano. Viu, viu? Caralho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fenomenal isso, mano. Estamos aqui com o Luísa Sonza. Mano, eu tô parecendo aqueles cachorros que tem. Vai, vai. Você tem noção? Caramba, mano. Você tem noção que a lace não deu direito em você, cara? Não encaixou? Olha, olha o cara. Na minha não encaixaria, porque a minha cabeça é muito... Mano, você tá parecendo o leão do pica-pau. Quando alisa o cabelo. Tá muito liso esse cabelo, né, mano? Calma aí, mano. Não, cara, você tá igual naquele filme do Harry Potter. Qual? O Dumbledore. Igual o Dumbledore. Dumbledore, faixa rosa. Caralho, mano. Você gostou, cara? Gostei, do meu... Mano, o melhor presente que já... É que não é presente, vai ser só empréstimo, né, até o final do programa. Não, finge que é dele. Tá, finge que é tua, mano. Você no final não... Gostou? Gostou. Ainda bem que você gostou. Que se você não gostasse, você ia gostar a força. Ok? Porra.